Olá pessoal, meu nome é João Felipe. Hoje estamos aqui no município de Amambar, no Mato Grosso do Sul, para conhecer o trabalho do SENAR realizado na Chácara Paraíso. A minha família tem frigorífico, a gente já tinha algumas outras propriedades de recria e engorda. Em 2014 eu fui fazer faculdade, fiz Direito em Dourados e fiquei três anos lá, fui dois anos indo e voltando e fiquei três anos morando lá. Quando eu voltei formado já advogado, eu não exerci, já fui direto em fazenda, comecei a mexer com gado de novo e desde então, estou nessa desde 2018 já, tenho cinco anos de formado aí trabalhando com ele já, mas já trabalhava antes, já cuidava da fazenda antes também, então nunca saí, desde criança até hoje, estou aí na fazenda, mesmo com outra profissão. A gente comprou essa propriedade aqui em 2017, alguns anos depois a gente tocou ela do jeito que ela estava, com a mesma estrutura e uns dois anos depois a gente teve o oferecimento do serviço do SENAR, do Ateg. A fazenda estava bem largada, assim, quando a gente comprou ela, não tinha estrutura de cerca, a estrutura de mangueira era bem precária, a pastagem estava totalmente deteriorada, então a gente conseguiu fazer junto com o SENAR um planejamento para que, ao mesmo tempo, a gente alinhasse desempenho e ganho de dinheiro, lucratividade também, sem tanto investimento. A gente conseguiu tirar tudo da fazenda, fazer novas pastagens, um novo híbrido plantado, nova estrutura de mangueira, de fábrica de ração, enfim, tudo isso para conseguir atingir os níveis que a gente está trabalhando hoje. A gente começou a fazer a ração na propriedade, a gente mudou a pastagem, a gente trouxe uma nova pastagem, uma nova forma, que é o semi-confinamento rotacionado, então a gente começou a produzir a ração na nossa casa, do jeito que a gente queria, com os preços que a gente conseguia, então nesses dois anos a gente enfrentou várias dificuldades, a gente já teve boi de R$ 300, boi de R$ 160, milho de R$ 90, milho de R$ 40, e mesmo assim a gente conseguiu manter a produtividade dentro de um padrão de uma média de 10% de variação, mas conseguimos manter e até aumentar a produtividade de arroba por hectare ano. Os técnicos que atendem a gente aqui na região são muito capazes, quando eles não têm informação de pronto, eles buscam de outras formas para responder, e a gente junto conseguiu fazer um trabalho bom para conseguir ter os números que a gente tem hoje na propriedade. Só recomendar para os outros produtores mesmo, é um serviço excepcional. Legenda Adriana Zanotto